E promete eu vou se zero em uma vida inteira Que com você o meu inverno virou primavera E ninguém jurou estar apaixonado E eu metei o muro e nunca me ganhou E se não for pintada Se eu seguir o seu caminho chegaria ao céu O meu amor vai salvar como o seu doce inédito A mentira das palavras entrou no seu jogo Procurando água só enquanto fogo E esse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Segui repentina, mas me sinto vivo Vivo sendo falso, lá Vivo que respirou Mentes são bem E parece verdade Tudo que você me fala Vou atentas Mentes são bem E até chego a imaginar E não quero nem enganar Me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor é sempre estar contigo Olho pros seus olhos, me emociono e choro Seria mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, mas O que respirou Mentes tão bem Que parece verdade De que é o mundo que você me fala Eu vou acreditar Mentes tão bem Que eu deixei me imaginar E não quer me enganar Quem me ama de verdade Mentes tão bem